Olha lá os vaquinhos, eles estão indo lá lá que cai Pra cá né Você vai perguntar lá? Perguntar pro cara Isso aí, vocês não vão alugar nenhum aqui não Tá meio perdido Não, tem que atravessar o rio Era lá na árvore Então eu teria que atravessar ele aqui né Atravessar o rio aqui Não, então não é fácil Aí que não vai pra trás Você volta né, volta pra trás Depois você vai subir pra cima Vai der um canavel de cana às suas direitas Chegou lá em cima você pega às suas direitas Eu vou contornar aqui Isso, acompanha aquela estrada batida Aí você vai descer Lá embaixo vai ter uma ponte, você vai ver do outro lado assim Contornar lá embaixo Tem que contornar pra cá então Aí eu vi que tem uma estrada bem batida ali Aí a gente viu uma estrada batida vindo pra cá também Falei ó, como a gente tem que vir pra cá Vamos pegar aqui Aí caiu aqui dentro aqui da propriedade Não, sem problema Aí você acompanha lá Vai acompanhando Depois você vai descer, descer Aí tem a ponte Você vai ver o qualquer lado do outro lado Não, tem a ponte aí a gente já chega perto Beleza